O Centro de Competências de Energias Renováveis, como o próprio nome indica, é um centro que existe no Porto, com competências de há cerca de 20 anos, com uma equipa com uma vasta experiência em projetos, fundamentalmente projetos hídricos. Nós estivemos em projetos infraestruturantes na área de energia muito importantes, como foram Venda Nova 2, como foram Picote 2, a remodelação, e como está a ser o grande projeto de ferados que está neste momento em execução, já na fase de comissionamento. Fazemos-o na sua totalidade, em regime turnkey, e temos a competência desde engenharia, procurement, project management, implementação, comissionamento e colocação em serviço. Temos a competência para desenvolver projetos na área de renováveis em todo o ciclo do projeto. É um projeto de uma vida, se iniciou em outubro de 2010, e desde esse momento foi o Não Parar. É um projeto que tem as maiores máquinas assíncronas, alguma vez construídas. É uma central hidroelétrica que durante o dia está em modo turbina e produz energia. À noite está em modo bomba, aproveita a energia sobrante para voltar a colocar a água na alcofeira e poder ser reaproveitada no dia seguinte. Outro grande desafio foi colocar todo este projeto dentro de uma caverna, que está a quase 500 metros de profundidade, que só é acessível para um túnel com quase 2 quilómetros de comprimento. Este era o projeto mais ambicionado por todas as empresas. Todos queriam ganhar e aquilo que nós conseguimos ganhar. Com estas categorias todas, é a maior que alguma vez se construiu até hoje no mundo inteiro. É um centro de competências com gente muito dinâmica, muito empenhada, que gosta muito do que faz, extremamente competente e que gosta de desafios. A Zimans, juntando todas as suas competências, é um adversário difícil de bater. Venham os projetos e nós estaremos cá para os agarrar e para os desenvolver tão bem ou melhor do que isto. O orgulho está cá. Está cá. O futuro é muito promissor. O futuro é muito promissor.